Trímula, carne, feito bandeira no alto Feito estrelas no mastro, fórmula fácil Feito cinema na tela, feito dilema de vela Tarde cinzenta, feito água de chuva Muito mais do que penta Tarde cinzenta, feito água de chuva Muito mais do que penta Injeta o sonho na poeira que a pedreira racha Faz o teu verbo de borracha que ele enverga e nunca se quebra Mas só não pode ficar pregada a cruz dos infelizes Dobrando sempre a mesma esquina que você passou tantas vezes Trímula, carne, feito bandeira no alto Feito estrelas no mastro, fórmula fácil Feito cinema na tela, feito dilema de vela Tarde cinzenta, feito água de chuva Muito mais do que penta Tarde cinzenta, feito água de chuva Muito mais do que penta Injeta o sonho na poeira que a pedreira racha Faz o teu verbo de borracha que ele enverga e nunca se quebra Mas só não pode ficar pregada a cruz dos infelizes Dobrando sempre a mesma esquina que você passou tantas vezes De tédio não morro hoje, tão cedo que vejo longe Tão nervo que vira o carne, tão carne que vira o suco Tão cedo que era de noite, tão magro que leva o vento Tão flor que virou cimento, tão velho que nasceu de novo Tão ágil que quase boa, tão claro que não se via Tão cansado que não dormia, tão grave que não ressoa Tão alto que não alcança, tão baixo que nem se enxerga Tão calmo que não sossega De tédio não morro hoje De tédio não morro hoje De tédio não morro